A Minha Vida Traz uma pinga pra mim Eu vou beber, meter a cara na cachaça Se eu ficar tonto, essa dor no peito passa A Minha Vida já está chegando ao fim Por favor, graça um amigo, traz uma pinga pra mim Traz uma pinga pra mim Traz uma pinga pra mim A Mulherada já está me achando louco Eu não sou feio, são vocês que bebem pouco A Minha Vida já está chegando ao fim Por favor, graça um amigo, traz uma pinga pra mim Traz uma pinga pra mim Traz uma pinga pra mim A Minha Vida já está chegando ao fim A Minha Vida já está chegando ao fim A Minha Vida já está chegando ao fim